50 com cara de 20, não, não é fácil, mas é isso, e sempre que falo, muitos se assustam. Como assim? Tu tens 50 anos? Sim, gente, eu vou fazer 50 anos esse ano, né? Tô com 49, porém, eu tenho muitas receitas que me favorecem a minha pele, a minha saúde, no geral, por dentro e por fora, e que transformam a aparência da minha pele, evitando rugas, manchas, e uma delas é essa que eu vou te mostrar agora, entre outras que já coloco nas plataformas que trabalho, né? Então, minhas receitas normalmente são elaboradas por mim, faço teste, e aí quando dá certo, eu preparo e já gravo. Esse aqui, gente, eu preparo, olha, com esse colágenozinho que as pessoas sempre usam, e é muito bom para a saúde interna, que sim, gente, é a gelatina sem sabor. Essa aqui eu comprei no mercado, mas tu pode comprar em lojas de produtos naturais, também dá super certo, tá? Ela é maravilhosa, ela favorece muitíssimo a nossa pele, devolvendo o colágeno da nossa pele. É muito bom, me sinto, a minha pele fica super macia e fica incrível. Aqui também eu uso soro fisiológico, tá bom? Um equilíbrio de sal e açúcar, né? E que ajuda a reduzir as rugas, manchas, limpando, favorecendo a minha pele, revitalizando, rejuvenescendo, sim, gente! Porque quando a gente elimina os antioxidantes da nossa pele, principalmente você que já está entrando nos 30 pra frente, já tem que ter mais cuidado da sua pele, ok? E o primeiro passo aqui é esse, ó. Eu vou hidratar aqui essa gelatina sem sabor, tá bom? Em 100 ml de soro fisiológico. Vamos dar uma mexidinha aqui. Enquanto estamos preparando esse rejuvenescedor maravilhoso que ajuda a regenerar a nossa pele, já me conta aí de onde tu está me assistindo, aonde que você mora. Eu gostaria muito de saber. Eu amo demais quando vocês me falam de onde vocês estão me assistindo. Eu fico super feliz. Então aqui, ó, gente, vocês veem que já vai encorpando, né? Vocês podem fazer essa receita com apenas um sachê e 100 ml aqui, ó, de soro fisiológico. Porém, ele fica bem grosso, tá? Bem grossinho mesmo. Então você põe só de gotinhas, assim, quando for passar na pele. Eu quero te dar uma dica aqui. Esse soro com essa gelatina sem sabor que devolve o colágeno da pele, você pode colocar algumas gotinhas de teatrim, óleo essencial, que é o melaleuca, e lavanda. Gente, tira todas aquelas manchas terríveis da pele, tá? E eles são óbvios que não é muito acessível a nós. O preço é salgadinho, né? Principalmente se for assim, dependendo da marca que você vai usar o teu óleo essencial. Quanto mais puro, ele é mais caro. Aqui eu vou colocar mais 100 ml, que eu não quero ele tão grosso. Olha só. Porém, gente, assim, ó, deixa eu te falar. Eu vou usar um óleo aqui que ele é bem acessível a qualquer pessoa. Ele não é tão caro, ele elimina o melasma, aquelas manchas terríveis na pele. Porém, ele é bom ser usado na quantidade exata, na quantidade certa. Porque a tua pele, ela só vai absorver o necessário. Sim, a nossa pele também é exigente. E ela aquece esse colágeno aqui maravilhoso. A gelatina sem sabor é maravilhosa, gente. É muito bom. Com soro fisiológico, então, é fantástico. Eu vou preparar ela ali pra aqueles vidrinhos. São três vidrinhos que eu vou usar. E o óleo que eu quero te apresentar é esse aqui. Deixa eu focar, porque tá meio desfocadinho. Aqui. Olha só. Esse óleo, gente, vocês encontram em qualquer loja de produtos naturais, tá? Ou até mesmo Mercado Livre, essas lojas que vendem, né? Produtos naturais, normalmente. Tanto online como físico, normalmente vocês encontram. O óleo de rosa mosqueta é um dos melhores óleos que existe para remover melasma, manchas, né? É o mais recomendado pelos especialistas. Ele ajuda a eliminar cravas, espinhas, manchas. Ele tem esse tom, assim, ó, meio rosadinho. Eu coloco pra essa poção, que são três vidrinhos, um sachê daquele, uma colher de sopa bem cheia, tá? Bem cheia mesmo. Eita, já até melei ali, gente. E agora, nós vamos misturar. Você vai ver que quando você coloca o óleo de rosa mosqueta, nesse preparo, vai engrossar mais ainda a tua mistura. Eu vou colocar aqui nessa outra tigela, porque ali tá muito pequena. Eu sempre preparo nessa, né? Porém, fui inventar de preparar ali e foi muito pequena a vasilha. Então, vamos lá. Continuando a nossa receitinha. Vamos agora aqui, ó, gente. Você tá vendo que o óleo da rosa mosqueta está ali. Gente, esse aí que eu compro, ele é muito bom, tá? Vale super a pena. Eu vi um grande efeito. Porém, assim, ó, eu gosto sempre de bater ou no liquidificador ou com mix. Pra encorpar bem o óleo com esse colágeno maravilhoso, que é a gelatina sem sabor e o soro fisiológico. Então, aqui eu misturo bem, bem misturadinho mesmo, ó. Dá umas pulsadazinhas. Não precisa, né, também bater tanto, né? Tá bom? Me conta aqui nos comentários quantos anos você tem. Eu vou fazer 50, é, meninas? Meio século. Mas, é, essas misturinhas, essas receitas, elas favorecem muito, tanto o cabelo como a nossa pele, tá bom? Por isso que eu sempre gosto, quando vou preparar pra mim, gravar e mostrar pra vocês como fazer. Porque eu sei que vai ajudar muito vocês. Vocês vão ficar cada vez mulheres lindas, mulheres belas, né? Além de uma alimentação saudável, também cuidar bem do nosso aparência, pele, cabelo. Então, aqui está, gente, prontinho. O rosa mosqueta já tem um cheirinho bem agradável, bem suave, tá? Mas você pode colocar um óleo essencial de lavanda, se quiser, né? Gente, vocês podem usar esse de válvula, assim, que dá pra espirrar, tá bom? Então, você pode usar como você quiser, caso você deixar mais grosso, usa como pomadinha. Já enviou essa receita pros seus amigos e parentes? Então, envia agora, porque eles vão te agradecer. Bem, gente, olha só, eu vou colocar agora aqui nos potinhos. Enquanto isso, já me conta aí se tu gosta de cuidar da tua pele e do teu cabelo. Bem, gente, aqui está já tudo porcionado nos vidrinhos e eu uso todos os dias. Sim, se esquecer de manhã passa tarde, se esquecer da tarde passa a noite. Deixo 30 minutos na minha pele agindo e depois eu tiro, né, com água. Água mesmo, normal, tá? Água em temperatura ambiente. Gente, você vai ver uma grande diferença, uma mudança incrível na tua pele, maravilhosa. Então, 50 com cara de 20. Mulher virtuosa, quem achará seu valor muito excede a finas joias, a tesouros, finas joias. Porém, a mulher virtuosa é aquela que tem a beleza que ninguém pode tirar nem o tempo. E essa beleza é de dentro pra fora. É, sim, essa é a mulher virtuosa. Seja também uma mulher virtuosa. É essa mulher que Deus quer moldar a cada dia pra ser melhor. Mulher mãe, melhor esposa, melhor amiga. Melhor em tudo. Melhor pessoa. E assim como no seu interior, a sua aparência também é muito importante. Melhor mulher. Melhor pessoa. E assim como no seu quarto. l